Vamos nessa! Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Siga em frente. 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 Mantenha em frente. Siga 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 em frente. Vamos lá. Continue à esquerda, e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.